Os preparativos para adequar o espaço estão em fase de finalização. Na segunda-feira, a comunidade já será atendida no novo local, mesmo aqueles que já tinham consulta agendada. Os trabalhos continuarão iguais a da antiga clínica, com o atendimento nas áreas de pediatria, nutrição, clínico geral, ortopedia, entre outras. A expectativa é que sejam feitas 16 consultas diárias por especialidade. A policlínica fica aberta das 7 da manhã às 7 da noite.